Um final de semana bastante movimentado, o Nick Maroni aqui na capital do Agreste, principalmente no que se refere ao trabalho da polícia. E foram vários flagrantes por embriaguez ao volante, tanto aqui na cidade de Arapiraca como em toda a região Agreste. Cidade de São Sebastião, Campo Grande e também o trecho da L-115, que dá acesso às cidades de Lagoa da Canoa e Giraldo Ponciano. Na cidade de São Sebastião, um jovem de 21 anos foi flagrado, dirigindo um caminhão Mercedes-Benz e tocando terror para pessoas que trafegavam em via pública lá naquela cidade. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a Polícia Rodoviária Federal, que fica na BR-101, ainda no município de São Sebastião. Já aqui na cidade de Arapiraca, o trabalho feito pelo BPRV flagrou um homem conduzindo um automóvel na cidade de Campo Grande. Fez o teste do epilômetro e foi parar na central de polícia aqui na cidade de Arapiraca. Já na L-115, entre as cidades de Lagoa da Canoa e Giraldo Ponciano, um homem perdeu o controle do seu automóvel e saiu batendo numa cerca de arame e o carro ficou todo arrebentado. No primeiro momento, quando os militares chegaram, o motorista tinha saído do local, retornando, reivindicando o seu proprietário do automóvel, que inclusive já estava em cima do guincho. E aí, quando os militares perceberam que ele estava com sinais de embriaguez, ele se recusou a fazer o teste do epilômetro, mas mesmo assim, as medidas administrativas foram tomadas naquele momento, como recolhimento da CNH e uma multa aí na casa dos 3 mil reais e um prejuízo considerável. Aqui na cidade de Arapiraca, um cidadão foi flagrado, também ali próximo ao Olho d'Água dos Casuzinhos, trecho que é da L-115, estava em um celta de cor vermelha, mas tão bêbado, tão bêbado que mal se segurava em pé. Quando os militares o abordaram, ele tentou fugir no primeiro momento, apagando o fogo do carro e em seguida, para sair de dentro do automóvel, ele já foi tomando uma queda e machucando o rosto, de tão bêbado que estava. O resultado é que, nesse final de semana, pelas nossas contas, entre o trabalho do BPRV e também do terceiro batalhão, pelo menos seis flagrantes de embriaguez aqui na capital do Agreste, o que não é pouca coisa, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas são orientadas a ficarem mais nas suas casas. Mas não aconteceu nada disso. Povo na rua, ingerindo bebida alcoólica e colocando a vida das pessoas em risco e, é claro, as próprias vidas de quem está tomando álcool e caindo na estrada com o automóvel, o que não é recomendado. O resultado, já sabe, né? Multa pesada, CNH recolhida e o camarada ainda pode responder criminalmente por um ato tão irresponsável como esse. Nick Maroni, volto com você nos estúdios.